Estou indo no sábado com a galera, barzinho pra gloriar, fumar de semão e aproveitando a vinda. Eu, Silas e o Manu, são a galera de boa. Tem cervejinha, coquinha de boa, salgadinho, pá. Meu Manu, cabeleira. Ô Siloca, só. Como é que você está? Beleza? Tá tendo a sinuca, né? Mara. Sim, Malu. Não é a fita. Não é a fita, não é a fita. Ó. Bem, esse é o Manu Brau. Seu Manu, Silao dando essa tacada. Mata que eu sobrou, que eu sobrou. Lá, Miu. Vá, Malu. Pira, pira. Aqui é, perna, pira. Aí é o Manu Brau. Dizendo nele que é bonito. Dizendo que essa tacada é pra nadar, né? Ó. Ó, foi lindo. Foi lindo. Foi lindo. Aí, não tivesse falado, não tínhamos caídas, né? Aqui já estava ali uma caixa de cerveja nessa jogada. Antártica. Não é isso aqui não, é Antártica mesmo. Queimando o filme desse louco? Bom bar no YouTube, hein? Galerinha batendo na sinuquinha. Se tiver morto, não ressuscita ele agora, hein? Aí é mesmo, né, Feliz? Aí é mesmo. Aí é mesmo. Coca-Cola, fazia uma propagandinha básica. Juntos dois aí. Juntos dois lá pra salvar.